Na década de 1950, Arthur Berlete, um homem simples do interior do Rio Grande do Sul, que era tratorista e que cursou apenas o primeiro ano do ensino fundamental, passou oito dias desaparecido. Mas quando ele reapareceu, voltou contando uma história incrível de que havia sido levado para outro planeta. E lá teria visto coisas tão impressionantes e tantos avanços na ciência e tecnologia que era difícil para as pessoas da época compreenderem. Arthur Berlete revelou informações que apenas com o evento da corrida espacial, ou só atualmente, no século XXI, quase 70 anos mais tarde, é que começamos a entender melhor como a existência do silício monocristalino para a produção de painéis solares, o satélite artificial, as chamadas de vídeo pelo telefone, invenções ou descobertas desconhecidas ou ainda em desenvolvimento naquele período. Ele também afirmou que a Terra era azul, isso três anos antes do primeiro ser humano, um cosmonauta, viajar no espaço e constatar a mesma coisa. Olá, amigos da história! Se ainda não temos uma comprovação científica da existência de vida inteligente fora da Terra, e muitos duvidam dos avistamentos de naves alienígenas e de contatos com seres extraterrestres ou interdimensionais, é no mínimo intrigante o relato da suposta abdução de Arthur Berlete, contada por ele mesmo nesse livro em 1958, intitulado Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta. O caso é mais impressionante ainda se levarmos em conta o contexto em que ele vivia e a pouca educação formal que possuía. Morador de Sarandi, no Rio Grande do Sul, e igual a muitos outros gaúchos, Arthur Berlete era descendente de alemães e aprendeu o idioma estrangeiro na infância em casa, o que seria muito útil, como veremos mais tarde. A profissão de tratorista não era a única que ele exercia e, ao mesmo tempo, também tentava a vida como fotógrafo ambulante. Naquele período, era comum percorrer o interior, indo de casa em casa, para tirar aqueles retratos de famílias posando, especialmente das crianças. Essas fotos depois eram pintadas, retocadas à mão num quadro. Naquele dia 14 de maio, Arthur Berlete retornou a algumas casas da zona rural para entregar as fotografias já prontas e receber os pagamentos. Mas ele acabou perdendo o horário do ônibus na volta para a cidade e resolveu fazer a pé o caminho de 18 quilômetros da localidade chamada Natalino, onde ele estava, até Sarandí. Eram sete da noite, já estava escuro, quando Arthur Berlete viu uma luz brilhando no mato, à beira da estrada de terra. Acreditando numa lenda popular na região, ele achou que podia ser um sinal de que ali havia ouro enterrado, dos antigos Maragatos, ainda da época da Revolução Federalista. Um conflito entre os republicanos no sul do país, que ocorreu no fim do século XIX. Tomado pela curiosidade, o homem então pulou uma cerca de arame farpado e avistou um objeto redondo e luminoso, com mais ou menos 30 metros de diâmetro. E resolveu se aproximar ainda mais, para entender o que era aquilo. Foi aí que surgiram dois vutos, e um jato de luz forte acertou o tratorista. Foi a última coisa que ele viu antes de apagar, pois desmaiou na hora. Quando abriu os olhos, já se encontrava dentro de uma nave, deitado, num ambiente que ele comparou inicialmente a uma sala de hospital. Depois pensou estar a bordo de um navio. Havia várias pessoas ao redor, exatamente iguais aos seres humanos, mas ninguém parecia prestar muita atenção nele. Só depois é que ele foi conduzido por alguns corredores, por câmaras, pequenas salas, e por várias portas, até o lado de fora. Quando pisou em terra firme, numa cidade completamente desconhecida, e diferente de tudo que ele havia visto antes. De prédios altos, com muita claridade, em que as paredes externas tinham luz própria. As ruas que eram estreitas, e lotadas de gente para lá e para cá. E acima deles, veículos voadores transportavam mais gente ainda. Se sentindo mal, e se adaptando aos poucos, a uma outra gravidade, Berlete descreveu. Tive a impressão de que havia perdido metade do meu peso, e ao mesmo tempo de que meus ombros haviam aumentado de volume. A partir daí, o tratorista narra como foi recebido por várias pessoas reunidas, que falavam uma língua estranha, e que pareciam discutir entre elas, o que fazer com ele. Berlete tentou se comunicar em português, mas foi só quando lembrou de falar em alemão, que conseguiu alguém para conversar. Porém, em outra cidade, para onde foi levado em seguida. Foi assim que ele descobriu, que estava no planeta Akkart, a cerca de 65 milhões de quilômetros, de distância da Terra. E passou a descrever então os sucessivos passeios, viagens e visitas que fez, enquanto foi hóspede do único habitante daquele mundo, que havia aprendido o idioma da Alemanha. O anfitrião era uma pessoa culta e importante naquela sociedade, e tinha autorização do governo para guiar o terráqueo naquele planeta. Ele morava com a família num apartamento, em que a varanda servia de estacionamento para o veículo, um tipo de carro particular voador, movido a energia solar. Aliás, como tudo em Akkart, onde a principal fonte de energia era o Sol. Como podemos ver nesse diálogo do livro, iniciado com uma pergunta de Berlete. Como que é movido o motor deste aparelho? Virando-se para mim, respondeu o extraterrestre, com energia solar. Energia solar? Mas que força motriz venha a ser esta? E aí foi o Akkartiano que perguntou, mas ainda não conhecem na Terra? E Berlete respondeu, bem, eu nunca ouvi falar. Talvez haja alguém que a conheça, pois ultimamente os nossos cientistas têm descoberto muita coisa, mas para a maioria de nós, terrícolas, permanecem incógnitas as descobertas. Só que apesar de desconhecida para o tratorista, a invenção da primeira célula fotovoltaica de selênio, capaz de conduzir eletricidade quando exposta à luz solar, foi do inventor norte-americano Charles Fritz, em 1883. Várias décadas depois, um material fotocondutor mais robusto foi identificado, e as células solares, como a gente conhece hoje, são feitas de silício. Já a água do planeta Carte pareceu estranha para o Arthur Berlete. Muito leve, tão leve quanto um gás. Ele bebia quase um litro para passar a sede, e o banho não parecia molhar de verdade. O terráqueo também achou muita graça das roupas que lhe deram para vestir, e se comparou a um palhaço quando teve que calçar estranhos sapatos, mas bastante confortáveis, que pareciam feitos de tecido ou de um tipo de couro esquisito, com um bico mais largo, e solados com molas, que amorteciam os passos no contato com o chão. Uma descrição que nos leva imediatamente a pensar nos tênis de mola de hoje em dia. Por onde passava, ele fazia muitas perguntas e recebia muitas explicações técnicas sobre as maravilhas daquele admirável mundo novo. Mas como nem sempre entendia, confessou no livro que às vezes também não prestava muita atenção. Mas com a ajuda do intérprete, ele descobriu, por exemplo, que os akartianos tinham aparelhos capazes de tirar a foto da cabeça de um prego no planeta Terra a centenas de quilômetros de distância, e que eles também acompanhavam as transmissões de rádio e de TV dos terráqueos. E foi assim que aprenderam alguns dos nossos idiomas. Acontece que o primeiro satélite artificial da humanidade foi o Sputnik, que havia sido lançado pelos soviéticos poucos meses antes, em 1957. Então era uma grande novidade naquele momento. O brasileiro ainda ficou espantado ao ver um casal de akarte, marido e mulher, conversarem pela televisão. E ficou mais surpreso ainda quando foi informado que aquele aparelho, na verdade, era um telefone. E o que ele viu foi uma videochamada. Ele ainda seria apresentado a outros tipos de transporte, como um trem de levitação magnética, e a grandes máquinas e várias estruturas e tecnologias que não conseguia compreender direito. Além de armas solares, que soltavam raios letais. e até mesmo um certo aparelho neutralizador de visão, que quando era ligado ao redor de uma nave, impedia que ela e os tripulantes fossem vistos. Nesse ponto, Arthur Berlete foi informado que a abdução dele foi um acidente. Pelas regras dos akartianos, eles nunca deveriam interagir com os terráqueos, não deveriam ser vistos e nem ameaçar ninguém da Terra. Disseram que faziam muitas viagens ao nosso planeta, e naquela noite em que encontraram o homem, estavam coletando sementes de trigo, que eles já tentavam cultivar em akartes sem sucesso nenhum até aquele momento. E contaram também que no planeta deles até havia uma espécie de grão de trigo, mas que tinha um sabor muito ruim. Então, como foram flagrados por Arthur Berlete, que o comandante da nave confundiu com um agricultor e julgou que entendesse de plantação, eles acabaram levando o tratorista para servir como uma espécie de consultor. Realmente, Berlete observou mesmo que a comida de akarte não era saborosa, só gostou um pouco da carne de gado, que aliás, ele viu de perto e achou que os animais eram imensos. Também percebeu que os dias eram bem mais longos que na Terra e que o clima talvez não favorecesse o cultivo do nosso trigo por lá. Além disso, akarte era super populoso. Já quase não havia espaço para acomodar os 20 bilhões de habitantes e os recursos poderiam ficar logo escassos. Os akartianos não esconderam de Berlete um certo interesse em ocupar a nossa Terra, mas não em invadir. A intenção deles, por mais sinistro que isso possa parecer, seria esperar que a humanidade se aniquilasse em guerras. Eles reverteriam então os efeitos da radiação nuclear e se apossariam do planeta. Quando teve permissão para voltar para casa, o terráqueo foi novamente conduzido na mesma nave em que veio e foi mantido dormindo a maior parte do tempo para não sofrer os efeitos das grandes velocidades e as zonas de turbulência magnética como explicaram os akartianos. E nas 36 horas de viagem ainda teve uma parada numa estação espacial orbital ali próxima à Akarte. Finalmente, quando se aproximavam da Terra e da Lua, Berlete pôde ver o nosso planeta do espaço e o descreveu assim. A Terra esta sim era um espetáculo à parte. Eu via de um metro de tamanho mas novamente com claridade só uma pequena parte quase no lado oposto em que se encontrava a Lua. Notei isto sim que na América do Sul naquela hora era noite pois na parte clara eu via uma parte de um mar e uma mescla de continentes ou ilhas que não consegui descobrir quais eram. Ela emitia cinco cores. A primeira esta tenho certeza era azul emitia pela parte clara o dia. A segunda a parte escura uma mistura de preto com azul. A terceira era uma espécie de cinturão existente ao redor da Terra tanto na parte escura como na parte clara estando esta entre as cores parecida com azul também para mim. Berlete concluiu essa descrição falando de luzes que formavam um tipo de arco-íris nos polos. Mas acontece que somente três anos depois disso o cosmonauta soviético Yuri Gagarin seria o primeiro homem a viajar pelo espaço em 12 de abril de 1961 a bordo da Vostok 1 num voo de uma hora e 46 minutos em que deu uma volta ao redor do planeta quando o admirado informaria para a humanidade pelo rádio a famosa frase eu vejo a Terra e ela é azul. Essa mensagem com certeza não surpreendeu um humilde tratorista gaúcho que antes de retornar da sua alegada aventura pelo espaço teria sido aconselhado pelos acartianos a escrever um livro contando tudo o que viu pois mesmo que ninguém acreditasse nele naquela época no futuro disseram algumas décadas depois as pessoas começariam a entender. Berlete voltou para casa depois de oito dias desaparecido muito abalado confuso trancou-se num quarto e começou a escrever e a desenhar sem parar num caderno tudo o que ele lembrava. No começo até tentou esconder só que esse caso de abdução acabaria famoso no mundo inteiro o livro foi editado em alemão e até em finlandês o tratorista e pai de família foi chamado até mesmo para a Alemanha para contar essa história mas ele morreria pobre como sempre foi e também seria motivo de chacota e sofreria bastante com isso mas continuou a repetir esses mesmos relatos sem alterar uma vírgula até o fim da vida. Gostou deste vídeo? Deixe um like e se inscreva no canal para conferir outras curiosidades como esta e até a próxima com uma história a mais. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto